O aparato já se tinha formado de conspiração para que o Congresso Nacional tentasse votar o impedimento do presidente João Goulart. De repente, a ditadura militar. Só havia um caminho contra todas as atrocidades. A fuga. O exílio que eu vivi no Uruguai foi tão fecundo que às vezes me vergonha de falar dele. Tanta gente sofrendo tanto, com fome, tendo se ajudado, o que é muito humilhante, sofrendo. E eu, numa boa. Foi ruim para mim o exílio dos primeiros dias do Uruguai, mas eu estava desesperado para compreender o que tinha acontecido no Brasil. Por que não tivemos êxito? E como o desespero é muito grande, sempre que eu estou desesperado, o que eu faço é ler ciência de ficção. E eu li tudo o que havia por ali. Uns 300 livros de ciência de ficção. Não lia mais de um por dia. Quando eu estou ruim, eu leio ciência de ficção. Eu leio Agatha Christie. Porque aí a placa, a marca de pensar, ela fica obrigada a não pensar. É o meu jeito de sair do desengano, sair do desespero. E os primeiros meses de exílio são terríveis. Porque todas as pessoas estão vivendo no Brasil ainda, mentalmente, vivendo no exílio. Eu era obrigado a viver lá. Porque já era pessoa de amizade na primeira semana. Tinha cento e tantas pessoas intelectuais que trabalhavam comigo. Eu tinha que tratar com ele. Mas era chamada também para o exílio. E juiz de Acardo Brizola, a casa dos conspiradores, porque qualquer notícia, tinha uma reação em cadeia. Qualquer notícia dada no começo da manhã, de tarde era completamente diferente. As notícias de manhã, caiu a placa de uma casa de comércio. No fim da tarde já caiu na cabeça de um menino que matou. Ou seja, é um pensamento desejoso. E a reação em cadeia, um fala, e outro aumenta. Cria uma situação. O Brizola também, com esse jeito bizarro dele falar, ele me dizia, Darcy, pois é, o canhão está aqui. O navio está passando. Está passando. Está passando. Vai passar, Darcy. Eu sinto medo de angústia de que era preciso fazer alguma coisa. Ele ficou um longo período no Uruguai, e foi o seu primeiro paradeiro após o golpe, o primeiro destino que ele teve foi no Uruguai, onde ele foi professor, acolhido pela universidade, na presença de um grande intelectual, nos debates intelectuais, nos círculos intelectuais do Uruguai. Mas este foi o seu primeiro destino. Depois, ele foi trabalhar no Peru, ele trabalhou no Peru com o presidente Alvarado, foi estarado uma situação política nova no Peru, em que o presidente da república era um general, de posturas nacionalistas, de uma visão da América Latina próxima a que tinha Jango antes, que tinha Darcy, Darcy foi trabalhar com ele, e depois Darcy trabalhou com o presidente Allende no Chile. Longe do Brasil, Darcy descobre que está muito doente, quase morrendo. O Darcy era com câncer, e queria ser operado no Brasil, ou melhor, ele queria morrer no Brasil. E nós fizemos gestões para que eles pudessem voltar ao Brasil, gestões junto à área militar. E depois de algum tempo eles autorizaram. Mas nós, o Darcy voltaria, seria recolhido pela Polícia Federal antes do aeroporto, e seria levado para o hospital. Vim, me operei, foi muito engraçado, porque quando eu desci do aeroporto, o Santos Dumont, eles foram me apanhados dentro do avião. Eu não cheguei ao aeroporto. Fui o chefe da Polícia Política, o meu advogado, uns caras lá. Eu entrei lá, meio cansado, com o câncer que estava me pesando, mas o senhor levou para o hospital também. Mas tem que passar para a Copacabana, porque eu não vi a iluminação da Copacabana. Eu tenho que ver, então a gente vai dar uma volta por aqui, para eu ver essa iluminação da praia de Copacabana. A extensão, a extensão da praia de Copacabana. Então eu olhei para o Copacabana, passei pelo aterro, também estava muito bonito, e aí fui para o hospital para ser operado. Curado, Darcy é expulso novamente pelos militares. Vai para Lima, trabalhar no Centro de Estudos de Participação Popular, e ajuda a criar a Universidade do Terceiro Mundo, no México. Com a anistia, volta, em 1976, para o Rio de Janeiro. Voltar ao Brasil, gente, é uma glória. Só quem viveu lá fora, obrigado, não por opção, exilado, é que pode entender. Exílio é terrível. Companheiros meus, por exemplo, morreram de tristeza. Já mamarinhou aquele de fazer escolas na praia, morreu olhando a televisão. Uma senhora, bonita, bela, suicidou. Um padre também suicidou. Exílio é muito ruim. O meu foi muito leve. Porque como intelectual, mas muito conhecido, eu tinha contrato nos países que eu chegava, já chegava empregado. Foi muito, muito leve. Mas é uma coisa importante. Porque o exílio seria recomendado se não fosse tão duro, para qualquer pessoa. Você só conhece o seu país quando vem de fora. Ninguém vê a sua casa. Se não sai dela e se não conhece outra casa. Então você já pode conhecer a sua casa quando... Olha de fora. Porque quando você volta aqui, a alegria que dá. É exuberante. Por exemplo, na casa do Davi Brandão, da Gogota, houve uma festa. Eu pensei que as festas que eu ia fazer em pop, porque o convés desse lado. Levei uma garrafinha de uísque. Cheguei lá, era muito uísque. Essa riqueza da burguesia, da pequena burguesia do Rio de Janeiro. Que envergonhado ter levado aquela garrafinha. Mas tinha coisa formidável, como a negra baiana fazendo acarajé e dando para a gente o momento da festa. A festa era para mim. O bom mito da festa, o lindo da festa, da Guguta, é que eu fiquei uma alegria, fedecente, não sabia o que que era. Maria Betona estava do lado e não queria que eu encostasse na menininha que ela estava namorando. Essa coisa brasileira, daquele convívio no meio da festa, bebendo um isquinho. Então, eu não sabia porque ela estava efervescente, como se fosse o tamanho de champanhe. Aí eu percebi. A efervescência é que era muita gente, umas 50 pessoas falando português. E eles falavam... Esse pacu, 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 picu, 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 de português era uma beleza que há muito tempo eu não ouvia. Me deu uma grande alegria. Nesse ano, Darcy publica o livro Maíra, tendo como tema o índio. Darcy se casa com Cláudia Zarvos, 33 anos mais jovem do que ele. O Darcy era um homem de hábitos muito simples, era muito fácil viver com o Darcy. Ele era disciplinado, caseiro, não era complicado em nenhum sentido. Ele mais ou menos fazia as mesmas coisas todos os dias. Ele acordava numa determinada hora, tomava banho, sentava para tomar café e começava a trabalhar. Parava para almoçar, enfim, almoçava em casa, porque ele trabalhava em casa. E pronto, era assim, uma vida normal. Ele saía pouco. Ele gostava muito de encontrar os amigos na casa deles ou em casa. Ele não era muito de frequentar bar, assim, essa coisa de jogar a conversa fora, num bar, não era muito o estilo do Darcy. Na verdade, ele gostava muito de falar dos projetos dele. Então, normalmente, quando a gente fazia um jantar, alguma coisa, ele sempre arranjava um jeito, num determinado momento, de começar a falar do projeto e tal, naquela empolgação típica e que todo mundo conhecia, já sabia que ia participar desse... Ele fazia leitura, por exemplo, dos livros dele. Quando ele estava escrevendo um livro, ele lia trechos para as pessoas que iam lá em casa e tal. Então, era isso. Era uma pessoa muito, muito, assim, eu diria simples de convivência. Darcy recebe em Paris, na Sorbonne, o título de doutor honoris causa. A partir de agora, Darcy e Brizola estão juntos. Funda um novo partido político, o PDT. Fizemos, então, um encontro de Lisboa, ajudados, patrocinados pelo Partido Socialista Português. Eles nos cederam até a sede deles para realizar um encontro. com trabalhistas que foram daqui do Brasil e que se encontravam noutros países também, que procuramos concentrar e saiu de lá uma decisão que está aí na nossa história do partido, a chamada Carta de Lisboa. Darcy teve grande colaboração neste documento, na Carta de Lisboa, e ali, realmente, todos, com Darcy e Brizola, decidiram trabalhar para a refundação do Partido Trabalhista Brasileiro. Junto com Brizola, Darcy é eleito vice-governador do Rio de Janeiro. Ele veio para o Rio, se candidatou aqui ao governo. Incrível, esse homem que tinha sido governador do Rio Grande do Sul, se candidatava ao governo do Rio de Janeiro, escolheu o Rio de Janeiro para se candidatar. Todo mundo insistia que fosse para o Rio Grande do Sul. E aqui ele é eleito, eu sou eleito com ele, vice-governador. E eu, ele me deu logo uma tarefa, quer dizer, com uma ideia muito clara que vice não pode ficar vadiando, não, vice vadiando começa a conspirar. Que vice tem o direito de trabalhar também. Então, o Brizola passou por minhas tarefas educacionais. Aí começamos o grande programa do CEP, que discutimos muito, tomar as ideias mais caras a mim, no tempo do Anísio. E eu pensava fazer como o Anísio estava fazendo, escolas parque, escola clássico. A criança passaria quatro horas na sua escola comum, tendo aula, e mais quatro horas na escola parque, em que ele teria estudo dirigido, em que ele aprendia a usar as mãos, em que ele fazia ginástica, em que ele comia mais uma refeição, para dar a escola de tempo completo, que é a escola do mundo. No mundo inteiro não existe escola de turno, é a sua invenção brasileira. E a criança que vem de uma família que não teve escolaridade prévia, que não estudou, uma criança que não tem casa, a escola, dá exercício de fazer em casa, é uma bandareira. Esperar que eu tenha quem ajude, é um absurdo. Ela não tem quem ajude, e ela fracassa na escola. Então, a ideia era criar uma escola de dia completo. Começamos com isso, mas logo verificamos. Eu e o Brizola discutimos muito isso, que era um absurdo criar uma escola parque, uma escola classe, porque as escolas classes, queríamos criar sobretudo uma bachada, uma zona mais pobre, queríamos criar uma escola de dia completo, para quem mais necessita, que é a criançada pobre dos bairros mais pobres, do subúrbio. Pois bem, como criar uma escola classe na bachada, em que as escolas, como criar uma escola parque, quando a escola classe era péssima, professores não formadas, era péssima. Então, reconhecendo que era preciso deixar de bobagem, ela fazia escola como um todo faz, que assim é, uma escola que tem as duas funções, que retém a criança oito horas por dia, que dá alimentação à criança, dá uniforme se ela precisa, dá o tênis se ela precisa, e dá a ela, sobretudo, a possibilidade de passar de ano e de completar o curso primário. O êxito disso foi cada vez maior e fomos criando centenas de CIEFs. Outras coisas foram feitas inesperadas. Um dia a Brizola me disse, Narci, você faz cada uma, quando é que eu ia imaginar que a minha primeira obra seria um sabódromo? Depois de um rio, fizemos o sabódromo, fizemos o CIEFs, aí ele contou com o apoio do Brizola, a colaboração do CIEFs, foi um período assim de muito interesse, muito entusiasmo. Ele preocupado com a vida brasileira, com o que surgia de bom e de ruim nesse país, com os índios que ele tanto trabalhou com ele, tanto os estimava. E o Malta não ficou assim, muito boa. Teve um tempo que eu ia para, todo fim de semana, para ir lá para Niterói, uma obra que estávamos fazendo. Uma figura que eu nunca esqueci. Um dia ele veio aqui no escritório e trouxe uma cadeira para mim. Ele mesmo trouxe no táxi. E você precisa ter uma cadeira melhor. De volta que o que eu lembro dele é assim, uma figura que faz falta, faz muita falta. pelo entusiasmo que ele tinha. Eu vi o Sambódio, que o Brizola fez com tanto, com tanta determinação, como ele atuava, procurava, pediu para fazer o arco final, para dar mais interesse à compreensão do Sambódio. E depois o CIEFs, ele inventou um sistema de ensino que não havia, a permanência dos alunos o tempo todo nas aulas, com apoio, com médico, dentista, dando a eles o ambiente que faltava em casa. Era um jeito muito humano, assim. Um dia fui chamado à polícia, falei assim, ele disse, vou com você. Ele estava sempre próximo da gente. Uma figura que faz falta, faz muita falta. A nós, esses países, estão perturbados. A arquitetura do CIEF tem todas as importâncias para um projeto desse tipo. A começar do cuidado especialíssimo que o Oscar teve, e unia a dignidade e a beleza com a maior economicidade possível. Ele sabia que todo mundo ia procurar dizer que era caro, contestar, para desqualificar aquela experiência tão boa de ensino. Então, quando o Oscar concebeu, ele pensou em uma obra que fosse radicalmente pré-fabricada, para poder, no final das contas, custar 30% a menos do que uma obra similar, convencional, e, além disso, ficar pronto em quatro meses, que era o desafio de então. Então, o CIEF, dentro do modelo, é uma aula de arquitetura, aliás, com tudo o que o Oscar faz. Uma criança só tem sete anos uma vez, e depois oito, nove anos. E se eu não tenho educação aqui, ali,